Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais Dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, tanto faz Mesmo assim eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor Se sou fraco e pecador, Deus é maior Faça um milagre em toda minha vida Faça um milagre e cura minhas feridas Fez o cego enxergar o paralítico andar Muito mais em minha vida Ele fará Faça um milagre em toda minha vida Faça um milagre e cura minhas feridas Fez o cego enxergar o paralítico andar Muito mais em minha vida Ele fará E você sabe que é o nome de Jesus Todo joelho se nobre Então, proclame o nome do Senhor Jesus Cristo Proclame E cante uma só voz Jesus 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 Meu Jesus Faça um milagre em toda minha vida 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 E cura minhas feridas Vem o cego enxergar O paralítico andar Muito mais em minha vida Ele fará Muito mais em minha vida Ele fará Ele fará